E olha só, foi lançada oficialmente a 20ª edição do Rodel Caltribus de Rio Preto. A festa reuniu muita gente, inclusive peões renomados do mundo inteiro. Dá uma olhada. Muita gente bonita e animada na noite de lançamento do Rodel Caltribus de Rio Preto. A festa foi em uma boate da cidade e reuniu anônimos e famosos. Fiduma da dupla Fidumi Jeca, que é de Rio Preto e vai ser uma das atrações, fez questão de marcar presença. É uma responsabilidade grande, mas é um prazer muito grande. A gente está muito feliz de abrir essa festa, de fazer nosso show nesse palco tão especial que é o do Rio Preto Caltribus. Essa é a 20ª edição do Rodel. São 20 anos de história de uma das festas de peão mais tradicionais do país. E Serena estamos muito felizes porque a edição está muito boa, a garota de shows muito boa. Acho que conseguimos trazer o que há de melhor no momento. O Rodel Caltribus começa dia 20 e vai até o dia 24 de julho com uma programação de primeira. Na abertura do evento, que será beneficente, quem se apresenta são as duplas Fiduma e Jeca e Gustavo Mioto. No dia 21, Mayara e Maraíza e Zeneto e Cristiano. Dia 22, Leonardo e Eduardo Costa com o cabaré. Henrique e Juliano no sábado, dia 23. E para encerrar no domingo, Bruno e Marrone. Além das montarias em touros, Rio Preto vai sediar uma das principais etapas do maior campeonato do país. Desde que a PBR veio para o Brasil, a gente faz parte da festa de Rio Preto. E para mim, é uma das melhores que tem no Brasil. Uma festa muito bem feita, muito bem organizada, com uma qualidade incrível de rodeio, de shows, toda a estrutura, organização. O Rodel Cautribuzzi é considerado uma das três maiores festas de peão do país e movimenta mais de 2 milhões de reais em negócios. Além, é claro, de fomentar o turismo. E como o próprio Paulo Emílio diz, uma festa para toda a família. A gente sempre fala, a gente faz uma festa para a família, porque eu levo a minha família, então eu tenho que pensar na minha família e na dos outros. Então, a gente preza muito por isso e com certeza, eu tenho certeza que a festa vai ser muito boa esse ano. E com certeza vai ser um sucesso, como tudo que o Paulo Emílio faz aí nesse ramo. Cautribuzzi será realizado em Rio Preto entre os dias 20 e 24 de julho, no Recinto de Exposições da Cidade. Todo mundo convidado.